Esta faca foi roubada no Savoia, esta colher foi roubada no Savoia, este garfo... Nada foi roubado no Savoia, nem tua virgindade. Restou quase perfeito entre manchas de vinho, era vinho, na toalha, talvez no chão, talvez no teu vestido. O reservado de paredes finas, forradas de ouvidos e de línguas, era a despreisão que mal cabia, um desejo, dois corpos. O amor lhe falava baixo, os gestos falavam baixo, falavam baixíssimos copos, os talheres, tua pele entre os cristais luzia branca. A penugem rala na gruta rosa, era quase silêncio, saíamos alucinados. No Savoia, nada foi roubado.